O terrorista tá com uma granada dentro do quarto, o pai se joga em cima da granada, o pai morre e os filhos sobrevivem. É mulher de perna quebrada, é tiro na cabeça, é tiro no joelho, é gente que morreu com granada, são corpos incendiados. Mas assim, as cenas realmente elas são, elas são chocantes. A gente não pode permitir que se trate com naturalidade, uma pessoa vir aqui, ocupar o microfone da casa, mais uma vez, Juvana, Messias Donato e Zé Trovão. E acha que isso dali não é um ato de terrorismo. O cara entra na tua casa, estupra a tua filha, mata a tua mulher, taca fogo na tua casa e quando sai da tua casa, fala, não, cessar fogo. Gente, não tem a mínima condição de Israel fazer um cessar fogo sem antes neutralizar esses terroristas. Eu torço pra que Israel elimine o Hamas. Presidente, nós estamos estarecidos, a gente acabou de assistir cerca de 40 minutos, deputado Zé Trovão, de vídeos, a maioria deles captados com as câmeras dos próprios terroristas do Hamas, são cerca de 138 vítimas nesse vídeo, o que não representa sequer 10% do número de assassinatos cometidos pelo Hamas naquele fatídico 7 de outubro. As cenas são bizarras, os terroristas entram fuzilando pessoas que não oferecem qualquer resistência, mulheres aquadas no canto fuzilam. Tem uma cena trágica em que o pai corre com seus dois filhos, cerca de 10 anos de idade aqui, cada um deles, entra num quarto dos fundos, um terrorista ataca uma granada dentro do quarto, o pai se joga em cima da granada, o pai morre e os filhos sobrevivem. Depois tem as imagens, Donato, dos filhos reclamando por que nós não morremos juntos e depois continuam as cenas de barbárie. Os terroristas, Gilvan, fazendo vídeo selfie com os corpos de mulheres. Me indigna que era para a civilização inteira estar contra isso, essa barbárie. Eu nunca imaginei na minha vida, enquanto deputado federal, em 2023, a gente fosse ver cenas como essa. Steven Spielberg não conseguiria fazer um filme tão ruim do jeito que está aquilo dali. É mulher de perna quebrada, é tiro na cabeça, é tiro no joelho, é gente que morreu com granada, são corpos incendiados. Aquela festa eletrônica lá, o pessoal saindo correndo dos carros, porque eles travaram a saída, fez um trânsito. As pessoas saíram correndo pelo campo e eles atirando. Assim, quando a gente vai caçar animal, a gente tem mais dignidade para fazer, para apertar o gatilho do que aquilo dali. Realmente são cenas de pessoas que eu não considero humanos. Eu torço para que Israel elimine o Hamas, porque é a única maneira de você conseguir conversar sobre paz ali. Eu tenho repetido, pelo menos em cinco oportunidades, desde 1948, quando foi criado o Estado de Israel, Israel já ofereceu acordos de paz, dando territórios generosos, às vezes até mais território para o lado palestino do que para o lado israelense, colocando Jerusalém Oriental como a capital da Palestina, mas ainda assim a coisa não anda. Eu relembro aqui que o Hamas, ele domina a faixa de Gaza, porque Israel, de maneira unilateral, deu aquele território para a Palestina. Mas em um golpe de Estado, em 2007, o Hamas expulsou o Fatah e começou a dominar aquela área. Então, desde 2007, existe uma ditadura terrorista ali naquele local, onde as pessoas que, às vezes, da própria Palestina, tentam fugir agora do território de guerra e os próprios terroristas as matam. Mas, assim, as cenas realmente, elas são chocantes. A gente não pode permitir que se trate com naturalidade, uma pessoa vir aqui ocupar o microfone da casa, mais uma vez, Juvan, Messias Donato, Zé Trovão, e acha que isso dali não é um ato de terrorismo, que acha que aquilo dali é algo normal. Não. Se a pessoa tem um coração mínimo, se ela sabe o mínimo de direitos humanos, ela sabe que não tem como você passar pano para alguém que toca fogo e mulher viva, contra alguém que chega em uma festa rave e fuzila todo mundo. Coronel Telhado, lembrando aqui, tem uma cena também de uma mulher embaixo da mesa, o terrorista chega, olha para ela, acho que está até recarregando a arma dele, olha para ela, aponta um fuzil, aparentemente um AK, e fuzila a mulher. Eu nunca cheguei a imaginar uma crueldade dessa. E como sou pai, agora de um jovem menino, de pouco mais de um mês de idade, a gente imagina a telhada, logo os nossos filhos. No caso, o senhor tem a netinha lá, o telhadinho tem uma neta, e realmente a gente não consegue entender como que tem gente que passa pano para isso daí, ou que não chama isso daí de terrorismo. Eu acho que terrorismo é até uma palavra suave demais para esses caras. Eles são selvagens. A gente tem aqui que é botar quente nessa pauta, é fazer o máximo possível de declaração desse pessoal de terrorista, moção de repúdio, não sei, tudo que tiver de ideia que um parlamentar possa fazer, enviar ajuda para aquela população ali, porque realmente não estão passando por momentos fáceis. Foram mais de 1.400 civis assassinados. É como se um cara pegar... Um cara não, né? É como se um exército de algumas centenas de homens entrasse pela Avenida Paulista e começasse a atirar nos outros. E ali estão os nossos pais, os nossos filhos transitando, ou na praia de Copacabana, de Boa Viagem, no Parcão, onde quer que seja. E não tem palavras para você descrever. Antes de entrar na sala, foi nos pedido para desligar os aparelhos celulares. Eu acho que todos ali seguiram essa regra, porque realmente são cenas de embrulhar o estômago. Teve uma outra também de um rapaz, aparentemente vivo ainda, deitado no chão. Um terrorista pega uma enxada e, na base da enxadada, decapita, corta a cabeça do sujeito ali. Então, realmente, são cenas... Não são cenas lamentáveis, são cenas horrorosas. Ali tinha muito deputado federal que vem das polícias, que já viu corpo de gente baleado, já viu gente morta. Eu, particularmente, já vi. Mas aquilo dali é outro nível de coisa, sabe? Bebê queimado, bebê assassinado, gente atropelada. Realmente foi um exercício de sangue frio você conseguir ver aquilo tudo. Eu espero que essas imagens percorram o mundo para que o mundo veja contra o que que Israel está lutando. Porque depois pedem um cessar-fogo. O cara entra na tua casa, estupra a tua filha, mata a tua mulher, taca fogo na tua casa e, quando sai da tua casa, fala, não, cessar-fogo. Gente, não tem a mínima condição de Israel fazer um cessar-fogo sem antes neutralizar esses terroristas. Até porque eles continuam dizendo que vão continuar bombardeando Israel. Eles estão mobilizando as forças através do mundo. Não, raramente, são líderes de esquerda que se inclinam a defender o Hamas, se não de maneira direta, de maneira, às vezes, indireta. Nós temos hoje um assessor especial de assuntos internacionais da presidência da República, do presidente Lula, Celso Amorim, que prefaciou um livro a favor do Hamas. E é engraçado, Gilvan, porque quando o Bolsonaro era presidente, chamaram de genocida, de nazista, chamaram as velhinhas, às vezes com bíblia na mão, chamaram de terroristas do 8 de janeiro e agora falam que não podem chamar os Hamas de terroristas porque a ONU, telhada, não decretou eles como terroristas. E aí eu pergunto, quando é que a ONU decretou o pessoal do 8 de janeiro aqui como terrorista? Quando é que a ONU disse que nós aqui, apoiadores de Bolsonaro, Cabo Gilberto, somos nazistas? É uma hipocrisia para passar pano para terrorista nojenta, baixa, espúria, repugnante. o presidente Bolsonaro falou muito bem, olha lá, aqui nós parlamentares, quando formos fazer um acordo, com que tipo de pessoa que a gente está fazendo acordo, porque qual o objetivo dessa gente? O que eles pensam da civilização para não conseguir repudiar um ataque desse? Eu lembro aqui duas semanas atrás, uma meia dúzia de moções de repúdio contra o Hamas, uma delas minha, e o PT em cima da hora, antes de começar a sessão, impretrou uma, criticando Israel, falando que Israel faz um genocídio, meu Deus do céu. Eu vou repetir aqui mais uma vez, presidente, para concluir, em 1948, quando foi criado o Estado de Israel, existiam 750 mil palestinos, hoje eles são 4 milhões e meio, que genocídio de Palestina é esse? Onde a população só cresce, agora Israel não, os judeus, antes da Segunda Guerra Mundial, eram 18 milhões, e hoje em dia são 15 milhões, ou seja, ainda não conseguiram recuperar os patamares pré-Segunda Guerra Mundial. Então, o apelo que eu faço é para que todos nós tenhamos um momento de reflexão e a gente não trate com normalidade aqueles que querem passar pano para esse tipo de terrorista. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.